Estamos de volta com o programa Estúdio Canção Nova com muita música boa, muita alegria para ser compartilhada com você nesse programa especial que está falando sobre vocação. Queridos, eu quero falar algo para vocês. Monsenhor Jonas Zabip, meu pai fundador, diz que é feliz quem realiza a sua vocação. E eu tenho constatado dia após dia, nesses cinco anos de missionário que eu tenho aqui na comunidade de Canção Nova, que essa é uma pura verdade. Ele não disse isso da boca para fora, não. Nós somos felizes. Sabe por quê? Porque não existe felicidade maior do que estar no centro da vontade de Deus. E entenda que felicidade não é ausência de problemas. Felicidade não é ausência de dificuldade, de situações difíceis. Mas felicidade é você saber que você está no lugar certo, mesmo diante de tripulações, de situações difíceis. Mas você está no lugar certo, onde você deveria estar. Isso é vocação. Isso é estar no centro da vontade de Deus. Não está ausente de lutas, mas mesmo em meias lutas, está feliz. E por falar em chamado de Deus, eu quero introduzir essa música que nós vamos escutar agora, que foi composta por um renomado compositor da música católica, pelo Jorge Mongó. O Carvalho vai falar um pouquinho mais dela para você. É isso mesmo, gente. E esse programa, eu não canso de dizer, ele vem falar de experiência de vida. Ele vem falar de experiência na real que nós fazemos no nosso dia a dia. E aqui, gente, a Juliana de Paula, ela veio fazer uma experiência fortíssima. Logo quando ela recebeu essa canção do Jorge, para ela poder interpretar, ali ela viu uma resposta de Deus diante de uma oração que ela fazia há 14 anos. Eu quero dizer para você que quando a Juliana e o Alexandre vieram para a Cachoeira Paulista, eles foram acolhidos por uma família nos cômodos, no fundo de uma casa. Eles não tinham nada além de fogão, roupas e cama. Mas eles eram felizes porque eles estavam na vontade de Deus, minha gente. Essa canção incrível, ela foi gravada nos estúdios da gravadora Canção Nova. E aí você vai curtir um pouquinho de como foi emocionante, através dessa interpretação, a Jul poder descobrir um pouquinho mais o seu chamado, um pouquinho mais a sua vocação também. Curte essa canção, ela vai falar com você. Eu quero estar no centro Do teu coração Pra fazer somente tua vontade Eu quero estar no centro Do teu coração Pra fazer somente tua vontade Que eu te ame mais que a mim mesmo Que eu te busque com intensidade Que eu diminua pra que tu cresças em mim, meu Senhor Que os meus planos e desejos e os meus sonhos Estejam em conformidade Com o teu coração Eu quero estar no centro Do teu coração Pra fazer somente tua vontade Eu quero estar no centro 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 Que assim como nós escutamos nessa música Que os seus sonhos Os seus projetos e os seus planos Estejam em conformidade com a vontade Do Senhor E eu quero te dar uma dica Para que você continue rezando com essa música Mas também com a palavra de Deus Lá no Salmo 36 Versículo 4 diz assim Põe tuas delícias no Senhor E ele te concederá os desejos do teu coração Então entregue ao Senhor Aquilo que está no seu coração E ele vai fazer o melhor com isso Porque ele é o oleiro Que dá forma a tudo que existe na nossa vida E vamos de música animada agora Aqui no nosso programa Porque estar no centro da vontade de Deus É isso É ter entusiasta É ter alegria É ter felicidade É ser cheio do Espírito Santo E quando nós estamos assim Nós estamos muito felizes Muito alegres Não importa a tripulação Que nós estamos vivendo Porque estar no centro da vontade de Deus É a melhor coisa Por isso Eis-nos aqui Senhor Estamos aqui Somos o teu servo Se liga aí gente Esse clipe que você vai assistir agora É da comunidade Shalom Que nós amamos muito E se eu fosse você Eu arrastar no sofá Porque essa música Vai fazer você ir para a direita Para a esquerda Para fazer a vontade do Senhor Curte aí Missionário Shalom Música 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 . 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 Se me manda pra direita, vou Se me manda pra esquerda, vou A frente tu estás, Senhor Por onde você for, eu vou Se me manda pra direita, vou Se me manda pra esquerda, vou A frente tu estás, Senhor Por onde você for, eu vou Sou latinoamericano, sou Peregrino en este mundo, sou Elegido por tu amor, llévame, Senhor Sou latinoamericano, sou Peregrino en este mundo, sou Elegido por tu amor, llévame, Senhor Vem de aquí, e eu sou Sou toda tuya, Senhor É a minha vontade e é minha felicidade É a minha vontade e é minha felicidade Você me manda pra direita, eu vou Para mim tudo o não É sua felicidade Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh E em frente tu está, Senhor A donde tu vayas eu vou Se me desce a la direita, poi Se me mudas a la esquerda, poi E em frente tu está, Senhor A donde tu vayas, poi Eis-me aqui E em frente tu está, Senhor E em frente tu está, Senhor És minha felicidade, Deus E em frente tu está, Senhor E em frente tu está, Senhor E em frente tu está, Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Sou teu servo, Senhor Pode vir o que você quiser Deus pra mim tua vontade É minha felicidade Sou teu servo, Senhor Pode vir o que você quiser Deus pra mim tua vontade É minha felicidade Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eis-me aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eis-me aqui Eis-me aqui Eu sou teu servo, Senhor Faz de mim o que você quiser É isso mesmo, gente Que canção incrível Missionários do Xalão cantando pra nós Eis-me aqui Que canção fera Esse clipe ficou maravilhoso Esse clipe ficou maravilhoso Muito bom E leva a gente a viver essa experiência de alegria Por estarmos no centro da vontade de Deus Mas nosso programa não acabou e continuando Essa canção agora interpretada por Bruno Camurati Canção de Pedro Gente, essa canção ela vai falar do meu chamado Eita nós Que canção incrível Espero que você também faça uma experiência incrível com ela Porque Jesus nos chama e quando ele nos chama o nosso coração fica abraçado É isso mesmo, Rodrigo Essa canção ela fala do chamado que Deus fez a Pedro E também da oportunidade que Jesus deu a Pedro Mesmo ele tendo negado o Senhor três vezes E eu quero que você pense aí Quantas vezes eu, quantas vezes você na sua caminhada não negou nosso Senhor Jesus Cristo Às vezes com vergonha de assumir que você era cristão Às vezes vivendo uma realidade que vai contra a nossa fé Mas eu quero dizer a você que nosso Senhor sempre perdoa E ele sempre espera o melhor de nós Ele sempre nos espera Ele sempre quer que a gente volte Para que a gente possa corresponder ao chamado E aos sonhos que ele tem para a nossa vida Escute essa música pensando nisso Pescador Fixo meu olhar No horizonte Desse imenso mar Sei que não posso mais voltar Sigo assim Sigo assim Certo da missão Que tenho que cumprir Continuar Os passos do meu Senhor Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me mandar Certo de que vou encher elas De almas pro reino de Deus Sim Senhor Eu te amo de todo coração Não vou te negar Vou cuidar dos teus E vou falar Sem medo A toda alma que encontrar Vou remar Pra dentro deste mar Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me mandar Certo de que vou encher elas De almas pro reino de Deus Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me mandar Onde o Senhor me mandar Certo de que vou encher elas De almas pro reino de Deus Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me mandar Onde o Senhor me mandar Onde o Senhor me mandar Certo de que vou encher elas De almas pro reino de Deus Eu, um simples Pedro Um pescador chamado por Deus A buscar outro mar Eita nós, gente Esse programa está demais, demais, demais O tema vocação é sempre assim, né? É algo que nos provoca, é algo que mexe com a gente Que faz o nosso interior Que faz o nosso interior ficar borbulhando Mas é isso mesmo Nós temos um chamado Nós temos uma vocação Você tem um chamado Você tem uma vocação Não tenha medo de se abrir Para descobrir o melhor que Deus tem pra você Que é o centro da vontade dEle É o lugar da sua vocação Não tenha medo Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje Mas nós não poderíamos deixar de colocar aqui Uma música lindíssima e especial Que fala muito também de vocação Diante de tudo que você ouviu até aqui As músicas que você foi ouvindo As partilhas que eu fiz E o Carpa também Eu quero convidar você A parar um instantinho E pensar na sua vocação No chamado que Deus está fazendo E que você está sentindo nesse momento O seu coração arder e palpitar Padre Gilberto Vem cantar pra gente Não dá mais pra voltar Porque, queridos Quando nós colocamos o barco em alto mar Não dá mais pra voltar É pra frente É seguir o vento que sopra Que é a vontade de Deus Tem que ser feliz, velho Estar no céu da vontade de Deus É bom demais Olha Gilberto Não dá mais pra voltar Vamos lá O barco está em alto mar Não dá mais pra voltar Não dá mais pra voltar O mar O mar é Deus E o barco sou eu Eu E o vento forte E o vento forte Que me leva pra frente É o amor É o amor É o amor É o amor Que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá Nem mais pra ver O porto que é seguro Eu sou Impulsionado A desbravar Um novo mundo Não dá Mais pra negar O mar é Deus E o barco Sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá Mas pra negar O mar é Deus E o barco Sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Ai, ai Respira fundo aí Que programa, gente! Só canções maravilhosas pra gente poder viver essa experiência concreta com o nosso Senhor Jesus Cristo Uma experiência de chamada Uma experiência de vocação Uma experiência de corresponder ao chamado de Deus pra nós Que maravilha! Eu já quero fazer um apelo vocacional pra você que saiu mexido desse programa, viu? Gente, acessa lá Só você entrar no nosso site cancionova.com Vai ter lá todo o conteúdo da Canção Nova Mas também tem a aba vocacional Pra você descobrir um pouquinho mais Você pode mandar o seu e-mail também no vocacional arroba cancionova.com Entra no Instagram vocacionalcn Lá você pode Bater um papo com a gente E poder descobrir um pouquinho mais sobre a sua vocação Quem sabe você não é canção nova também, não é verdade? Mas nós vamos ficando por aqui, queridos! Nosso programa chegou ao fim Você não precisa ficar triste Porque semana que vem tem mais E eu quero agradecer você Que ficou conosco durante todo esse programa Curtindo as músicas Mas mais do que isso Pensando na sua vocação Pensando no seu chamado E criando coragem Para corresponder aquilo que Deus tem para você Todas essas canções E tantas outras canções Que você curte aí Estão todas disponíveis Nos nossos sites Nas nossas plataformas digitais Em todos os lugares Que você vai encontrar essas canções Acha a gente lá no Deezer No Spotify No Apple Music Acha a gente Nessas streams aí No geral E curte toda a nossa musicalidade Manda mensagem para a gente também Viu, pessoal? Arroba a música canção nova Vai lá Manda uma mensagem para nós Vai ser uma alegria A gente poder construir junto Esse programa, tá bom? Estúdio Canção Nova Vai ficando por aqui Tchau, tchau! Um beijo, minha gente! Até semana que vem! Tchau! Tchau!